Olá pessoal, Samuel do canal Resumo de Livros aqui, dando continuidade a série do livro Ação Humana do Ludwig von Mises, capítulo 17. Parte 9, o valor específico da moeda. Ao liberar a criação de moeda para bancos e para o próprio governo, criaram-se diferentes formas de moeda, como a moeda crédito, um valor que o banco te paga a partir de um título que você apresenta a ele, e a moeda fiat, que não está lastreada em ouro, e surge da ação dos bancos em relação aos depósitos das pessoas, e a confiança que estas não farão uma corrida para sacar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo. Caso todas as pessoas queiram sacar os seus dinheiros depositados ao mesmo tempo, o banco entra em falência, porque ele não tem todo esse dinheiro dentro dos seus cofres. 10. As implicações da relação monetária. O economista Keynes acreditava que a única consequência do expansionismo seria um maior consumo, e com isso uma melhora na situação econômica. Isso é um erro praxeológico. 11. Os substitutos da moeda e a limitação da emissão de meios fiduciários. Quando um banco faz moeda fiduciária e outro não, os clientes desse banco acabam tendo crédito fácil, podendo expandir seus negócios, comprando mais produtos, e por consequência aumentando os preços dos produtos, pelo fenômeno já discutido anteriormente. 12. Os clientes dos outros bancos não têm a capacidade de fazer as mesmas compras, e acabam perdendo dinheiro por não ter o melhoramento de seus respectivos negócios. Porém, com o tempo, a quantidade de moeda fiduciária cresce tanto, que o banco, às vezes, precisa, para não entrar em falência e manter a sua confiabilidade, parar de produzir notas. Isso seria, até certo ponto, funcional se, com o advento do Banco Central, os bancos normais não pudessem simplesmente pedir dinheiro emprestado a esse ente governamental, tirando assim da análise a possibilidade de entrar em falência ou não pagar seus clientes. Com isso, a expansão monetária cresce a níveis incontroláveis. 13. Tamanho e composição dos encaixes. 14. A lei de Gresham mostra que, quanto mais o governo tenta atribuir artificialmente o valor da sua moeda interna em relação à moeda material, ouro, por exemplo, as pessoas, por não acreditarem na capacidade do governo de manter esses valores, acabam vendendo sua moeda material para exportações, e assim deixando ela escassa no país. 15. A lei de Gresham, quando mal interpretada, dá a entender que a moeda ruim é usada em detrimento da boa, mas, na verdade, o que acontece é que a moeda que o governo tentou desvalorizar por decreto desaparece, e a moeda que o governo decretou a valorização permanece. 14. O balanço de pagamentos. O balanço está associado com a qualidade que uma pessoa tem de interagir economicamente com seus vizinhos próximos. 15. As taxas de câmbio interlocais. O autor cogita várias situações onde se constata diferentes tratos com a moeda em diferentes locais, com diferentes políticas inflacionistas. Brevemente, nas palavras do autor, o aumento da demanda de moeda estrangeira, dizem eles, teria sido provocado por uma deterioração da balança comercial ou de outros itens do balanço de pagamentos, ou simplesmente por sinistras manobras de especuladores sem patriotismo. A elevação da taxa de câmbio acarretaria um aumento nos preços domésticos dos produtos importados. Os preços dos produtos domésticos também aumentariam, porque, se não subissem, estimulariam os comerciantes a retirá-los do mercado interno e a vendê-los com vantagem no exterior. 16. A taxa de juros e a relação monetária. As principais características do funcionamento de um fundo de estabilização de câmbio em comparação com as de um banco central, levando em conta que esse banco não está ativo para salvar bancos que extrapolam as moedas fiduciárias, são as seguintes. As autoridades mantêm segredo em relação às operações do fundo. Esse segredo torna possível discriminar pessoas que não apoiam o governo. A paridade cambial não é mais fixada por uma lei democrática. 17. Os meios de troca secundários. Meios de troca não precisam ser necessariamente moedas, mas sim créditos, títulos populares e algumas mercadorias. 18. A visão inflacionista da história. Alguns economistas citam que foi apenas devido à inflação que a sociedade se desenvolveu. Se os preços não aumentassem, as pessoas dividiriam melhor o trabalho para se produzir mais. Na verdade, nada na ação humana indica que isso seja verdade. Talvez o empresário concorde com essa visão, mas é porque ele está dentro de um mundo que permite esse expansionismo há anos. As únicas coisas que a praxeologia tem a dizer sobre a inflação é que um governo quando é inflacionista o faz para financiar o lucro de alguns grupos da sociedade em detrimento de outros. É impossível saber quais grupos serão os mais ou menos atingidos, mas temos um indicativo que os que lucram são aqueles mais próximos do governo. Em algum grau, o inflacionismo resulta em consumo excessivo e maus investimentos e isso empobrece a nação como um todo. A inflação, quando exacerbada, acaba com a economia do país. Vídeas hiperinflações ao longo da história do século XX. Vídeas hiperinflações ao longo da história do país.